Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Oficial galera, data de lançamento da beta do Warzone Mobile. Muita gente já ouviu falar da beta, o ano tá acabando, mas quer saber quando vai lançar a beta do Warzone Mobile. E quem respondeu foi o próprio Call of Duty Warzone Mobile a respeito aí né, da data de lançamento da beta do Warzone Mobile. E eu vou mostrar pra vocês agora. Agora, primeiro lugar o seguinte galera, a gente não vê a hora né, de poder jogar a beta, a gente já viu a pre-alpha e tudo mais. Só que a gente quer jogar, a gente quer montar HUD, quer ver como é que tá e tudo mais. Ver se tá rodando legal, se tá rodando liso né, antes do lançamento. Mas a gente já tem aí né, a oficial, a data né, aí da beta do Warzone Mobile. E eu vou passar agora em primeira mão pra vocês. Mas lembrando que o lançamento do Warzone Mobile tá, é 2023, então esse ano esquece galera. O lançamento é só o ano que vem, provavelmente até metade do ano que vem, ou talvez finalzinho do ano que vem deve lançar o Warzone Mobile. Mas agora eu vou mostrar o que interessa, que é a respeito da beta do Warzone Mobile. E deixa no comentário aí quem tá hypado aí pra jogar. E lembrando que depois eu vou passar as especificações aí dos celulares que vão rodar o Warzone Mobile, galera. Agora mostrando aqui pra vocês, olha só. Oficial, perfil do Call of Duty Warzone Mobile oficial hein. O usuário fez uma pergunta né, oficial aí pro Call of Duty Warzone Mobile e eles responderam oficial. Agora eu vou colocar aqui a tradução né galera, traduzir aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. Olha só, quando será a pré-encomenda na Hype Store disponível na Austrália? Parece-se de esquivar da pergunta. E aí o Call of Duty Warzone Mobile respondeu, muito em breve. Estamos a trabalhar nisso e deveríamos ter algumas notícias lá no início de dezembro. Então quando que vai ser a beta zika? Dezembro. E lembrando galera, que a beta ela não vai chegar em todos os países tá. Como muita gente sabe, vai ser igual o Apex Mobile, igual o Rainbow Six Mobile. Provavelmente a gente vai ter que usar uma VPN, né. Então eles vão liberar, pelo que eu vi aí, a beta na Austrália. Tá, e aí a gente vai ter que fazer o que pra poder jogar em dezembro? A gente vai precisar de VPN, tá galera. Então sim, vamos precisar de uma VPN pra jogar aí a beta do Warzone Mobile. Mas aí é tranquilo né galera, você baixa lá a beta, né, da Austrália no Warzone Mobile, aí coloca a VPN no país da Austrália e joga de boa. Porque é aquilo né, às vezes a VPN pro Brasil nem chega, né, a liberar a beta no Brasil. Eu acho que o Apex Mobile, se eu não me engano, ele nem chegou a liberar no Brasil. E se chegou a liberar a beta no Brasil, demorou muito. Porque eu lembro que o Apex Mobile liberou lá em outros países, acho que foi em Filipinas, né. Pra depois, eu acho que se eu não me engano, veio pro Brasil ou nem chegou a vir. Então galera, nem toda beta ela chega no Brasil. Aí pra gente poder jogar a beta em dezembro, o que a gente precisa? Vai lá, toca uma VPN e tudo mais. Mas é isso aí, no dia eu ensino vocês, né, como baixar a VPN e como jogar a beta do Warzone Mobile em dezembro. Então oficial, a data da beta do Warzone Mobile, aí tá chegando né galera, em dezembro. Ou seja, mês que vem né, basicamente já acabou novembro né galera. Semana que vem já estamos em dezembro. E aí, a qualquer momento em dezembro, pode chegar a beta do Warzone Mobile. E eu obviamente vou ensinar vocês a baixar, a logar com VPN e tudo mais. Então, pô Zica, não sei usar VPN e não vou conseguir jogar a beta. Calma que quando chegar a beta, eu ensino vocês a usar a VPN, colocar no celular e poder jogar aí a beta e testar aí o Warzone Mobile, que vai ser bem maneiro. Então oficial, a data da beta do Warzone Mobile vai ser aí galera, o lançamento da beta do Warzone Mobile vai ser em dezembro, mês que vem. O lançamento é o ano que vem. Mas a beta a gente já vai ter o mês que vem, pra gente poder tá jogando e finalmente poder tá testando, ver como é que tá, se tá legal, se não tá. Então, assim que chegar o mês que vem, a qualquer momento lançando a beta, eu ensino vocês a baixar a VPN e jogar a beta do Warzone Mobile. Ótimo dia pra todo mundo, tamo junto e é nóis galera. Ótimo dia pra todo mundo, tamo junto e é nóis galera. Ótimo dia pra todo mundo, tamo junto e é nóis galera.